Fala galera, beleza? Márcia que é um vídeo trazendo de volta pra vocês E bom galera, hoje eu tô trazendo pro canal Mais episódios da nossa série de Minecraft Vida de aventureiro E bom, hoje a gente vai fazer uma sala de baús Porque a gente tá precisando urgentemente, galera Bom, porque a gente só tem aquele baúzinho ali no fundo Ele já tá quase lotando E a gente precisa de mais baús, beleza? Mas então, vamo que vamo Bom galera, eu já Eu tô aqui com algumas madeiras já Pra gente já tá começando, beleza? Então como que eu vou fazer, ó Eu decidi, ô meu Deus do céu Eu decidi tá fazendo assim, ó Eu não vou fazer pra baixo Que nem eu costumo fazer Porque eu acho que não ficaria legal, certo? Então eu vou fazer assim, ó Que eu acho que vai ficar bem interessante Fazer aqui embaixo dessa escada E aliás, deixa eu já quebrar isso daqui Porque eu vou tampar, né? Se eu soubesse eu não tinha nem feito essa janela Porque não serviu pra muita coisa, né? Mas bom Deixa eu só refinar aqui pra fazer assim Deixa eu tirar essa tocha daqui Aqui vai ficar dois, dois E aqui que complicou Se eu fizer aqui É, realmente Essa escada complicou eu um pouco É, assim também dá pra fazer mais prático Por que que essa escada complicou? Por causa disso daqui, ó Que eu precisava ter feito, ó Precisava ter feito, ó Meu Deus do céu Precisava ter feito assim, ó Certo? Só que ali em cima Se eu vou deixar assim Vai ficar feio Ah, mas não tem problema não Acho que eu vou deixar assim mesmo Não ficou tão feio E bom Depois eu tiro esse baú daqui Não tem nada de bom Olha, eu tenho três Cinco diamantes Nem lembrava mais Verdade Bom, deixa eu refinar um pouquinho Eu vou fazer aqui alguns baús, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Fazer seis Pra mostrar pra vocês Como que eu pretendo fazer Certo? Bom, eu pretendo colocar assim Assim, assim Não, assim vai ficar estranho Deixa eu ver É Assim tá bem melhor Que eu já sei como que eu vou fazer Deixa eu pegar aqui Boa Pera aí que eu já sei como que eu vou fazer ali Ali eu vou fazer assim, ó Slab Aí, slab Vou colocar lá Só que eu tenho que ir por cima, né? Nossa, achei que ia cair Aqui, deixa eu colocar Aí, boa Aqui a gente vai tampar normal E ó como que vai ficar lá embaixo Deixa eu ver se ficou do jeito que eu quero Ah, boa Ficou do jeitinho que eu quero Deixa eu colocar aqui Aí, ó Porque aqui, ó Ele vai abrir Se tivesse ali Não ia abrir, certo? E bom Agora, deixa eu pegar esse daqui Coloca... Não Mano Eu sou tudo atrapalhado Fazer esse daqui Isso É assim mesmo que eu vou fazer Vai ficar muito legal Deixa eu pegar esses slab Que eu vou precisar Deixa eu pegar aqui Mais desse daqui Que eu não sei quanto que é Pra fazer slab Seis, é verdade Bom Ficou bacana aqui, ó Essas Lages E deixa eu colocar Aqui Boa Aqui eu vou ter que fazer A mesma coisa, né? Eu acho que dá pra colocar Daqui de baixo Deixa eu ver É ali em cima, né? Nossa Coloquei no bloco Errado Meu Deus do céu Bom, galera Então eu vou fazer Desse jeito aqui A hora que estiver Mais ou menos adiantado Não Agora tá errado A hora que estiver Mais ou menos adiantado Eu volto Então Até já Beleza, galera Voltei Bom, eu já arrumei aqui Então O que eu decidi fazer? Ali ia acabar sobrando um bloco Então eu coloquei uma escada assim Por quê? Tampou ali só de um lado E continua abrindo normalmente Então não atrapalhou em nada Beleza? E bom É basicamente isso Aqui ó Nosso lugar pro baú E eu esqueci Que não era pra mim ter guardado Mas Guardado não Feito tanto baú Porque tem esse daqui Ainda que sobrou Certo? Bom Organizar as coisas Eu vou organizar Só no próximo episódio Beleza? É Por causa que tem bastante coisa Pra me arrumar E bom O que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar uma arrumada Aqui na minha casa Por causa que Eu ainda não preenchi Aquilo lá Lá em cima É Tá do mesmo jeito Que a gente terminou O episódio passado Então eu quero Tá arrumando lá melhor E Bom Vamos lá Então ó Aqui já vai ajudar bastante Essa mini sala de baú Né? Já vai ajudar bastante mesmo E bom Aqui que eu tenho que arrumar Aqui eu não sei O que eu vou fazer Realmente Como que eu vou fazer Eu ainda não sei Deixa eu ver Como que eu posso fazer Que eu ainda tô pensando Aqui Bom Se eu fizer uma É Se eu fizer uma varanda Vai ficar legal Deixa eu tentar fazer Pra ver como que vai Aí bom Eu vou tentando aqui De um jeito Aí a hora que eu achar Um jeito que ficou mais bacana E mais legal Eu volto com vocês Beleza? Então Até já Bom galera Voltei Bom Depois de muito tempo Eu consegui arrumar Aqui mais ou menos Minha casa Eu tive que pegar Bastante madeira E bom Eu já comecei Aqui a fazer Aqui ó Aqui a nossa varandinha Vou ver se eu arrumo Esses blocos Aqui que tá um pouco Feio né E bom Aqui nossos vidros Faltou Não deu pra tudo Porque aqui já deu Bastante né Então Não sobrou muito Bom Eu tive que andar muito Pra me achar Esse tipo de madeira Que eu comentei Que gostei De pinheiro E eu achei aqui um pouco Espero que dê né Isso daqui Eu fui com machado De pedra lá Quebrei ele inteirinho É E peguei bastante madeira Até E bom É Agora nossa casa Vai ficar até que bonita Ó Eu fiz essa cerquinha Aqui também Ai meu Deus do céu Não era pra ter caído Velho Deixa eu mostrar lá Pra vocês Bom Ô meu Deus Tá difícil Bom É Aí ali em cima Ó Na varanda Vamos dizer assim né Ali em cima Eu vou fazer um telhado Só com essas madeiras De pinheiro Certo Então Eu acho que vai ficar Bem interessante mesmo Eu vou fazer Nessa parte aqui ó Eu Agora Eu vou ver se eu subo Mais um andar Aqui Já começo a fazer Pra ficar bem interessante mesmo Bom É Eu vou fazer com escada Então Eu acho que vai ficar bem bacana Eu coloquei aqui uma mesa de trabalho Pra ficar mais fácil Pra tá Craftando as coisas Pra não ter que ficar descendo Toda hora Certo Bom Eu vou fazer Dessa maneira aqui ó Eu vou fazer Dessa maneira aqui O O teto É lógico que eu não vou fazer Com essa madeira aqui ó Essa parte Pra não gastar né Lógico Eu só vou fazer aqui Pra mostrar pra Ô meu Deus do céu Eu só vou fazer aqui Pra mostrar pra vocês Como que vai ser Certo Bom Vai ser dessa maneira aqui E a gente vai tá Puxando Aqui tudo Certo Eu não vou fazer isso agora Porque é uma coisa Que vai demorar muito Tempo Pra mim tá fazendo E bom Eu vou puxar Tudo aqui ó Agora E vai ficar dessa maneira aqui E fica muito bacana mesmo ó Vai ficar assim Aqui em cima E mano O único problema É que dá muito trabalho Muito trabalho mesmo De fazer isso daqui Porque é uma coisa Muito Vamos dizer assim Delicado de fazer Porque é muito complicado A gente erra bastante Pra tá fazendo isso Mas o resultado É muito bacana mesmo ó Vai ficar assim Aqui Inteirinho Só que fica muito bacana mesmo Eu gosto bastante De fazer telhado assim Eu acho que é o melhor jeito Pra tá fazendo telhado Só que o único problema É que demora bastante Mas o resultado É muito bacana mesmo Bom galera Mas eu vou ficar com esse vídeo Por aqui Muito obrigado mesmo A todo mundo que assistiu O like Favorito Quem é o canal Se não for inscrito Vamos chegar a uma meta De 30 likes nesse vídeo Foi bem bacana mesmo E bom No próximo episódio A gente vai tá fazendo Uma plantação Que eu também tô precisando Bastante De uma plantação E bom Espero que vocês tenham gostado Provavelmente no próximo episódio Eu já vou tá com esse telhado pronto Só que eu vou ter demorado bastante Pra fazer Lógico Porque é uma coisa Muito complicada de fazer Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Favorito Se inscreve no canal Se não for inscrito Mas então é isso Um abraço E farão Tchau